Bom dia, galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de astrologia semanal correspondente ao período do dia 8 ao dia 14 de agosto. O nosso bate-papo de hoje tem como tema Lua cheia, fortes impactos na sua vida. Então nós vamos trabalhar para esta semana este poder da Lua cheia que vai estar conjunta a Saturno retrógrado em oposição direta, como toda Lua cheia sempre está, com o Sol que está em casa. Então o interessante que nós temos que observar, vou colocar até o mapa aqui da Lua cheia, logo no comecinho para vocês verem, que é muito bacana, nós temos o seguinte, nós temos a Lua cheia aqui com o Sol a mil por hora em sua casa, porque está em Leão. Lembro sempre que a minha reflexão inicial é para todos, seja qual for o seu signo pessoal, no final do vídeo eu faço uma projeção rápida, porém muito funcional para todos os signos. Então nós temos o Sol em casa aqui, em oposição, como sempre, toda Lua cheia, é, né, sempre temos o Sol a 180 graus da Lua, nós temos também o Saturno retrógrado sendo ativado pela Lua cheia também em casa, porque Aquário, além de Urano, é regido por Saturno, eu até, pessoalmente, particularmente, acredito que o Saturno impacta muito mais com a força do ar, né, a energia de Aquário do que Urano, mas vamos em frente. Então está esse mapa especialíssimo que temos também, esse T-square, por isso que eu coloco como ênfase na semana, esta Lua cheia que ocorrerá dia 11, na viradinha quase, né, do dia 11 para o dia 12, aqui horário do Brasil, 22 horas e 35, temos esse triângulozão vermelho aqui, chamado de T-square ou T-quadrado, que coloca em xeque toda a energia do Urano, que é um dos regentes também da energia de Aquário, junto com a força aqui do Sol em Leão, e nós temos, junto dessa energia também, que é bem interessante, que será um outro ponto que eu vou desenvolver aqui, a força de Vênus, nesse mesmo dia e também aproximadamente às 11 horas da noite, saindo do seu ciclo canceriano e ingressando em Leão. Então observem quanta energia nós temos na semana. Então devemos nos preparar, esta é a ideia que eu quero trocar com vocês, nos preparar nessa semana até o dia 11, onde nós teremos um impacto fortíssimo, é praticamente quase no final da semana, ingressando a sua energia, né, com a Lua cheia, para nós estarmos preparados para esse tipo de força. Então o que nos reserva toda essa energia, né? Então vamos começar a compreender primeiro o poder da Lua cheia, que pode nos impactar e vai praticamente nos impactar, claro que quem estiver com as energias bem resolvidas, maravilha, vai colher os frutos de todo o seu trabalho legal. Quem tiver com as energias um pouco complicadas, se prepare, que agora vem a cobrança, porque a gente vai colher os frutos do que a gente já está plantando desde a Lua nova, aproximadamente 14 dias atrás, que a Lua e o Sol se encontraram em Leão. Agora ela chega lá, dá toda a sua volta, passou pelo movimento crescente, que foi em escorpião junto com a cauda do dragão, falei isso no vídeo anterior, de repente para alguém que não viu, vale a pena entrar no canal e ver o vídeo anterior para entender essa energia. Então ela cresceu com a energia de escorpião, onde a gente poderia trabalhar toda a transmutação emocional ainda presente em nós, e agora ela chega aí toda forte e firme com a energia da cheia, forte ali com a conjunção com Saturno retrógrado, onde cada um colherá o fruto do que vem plantando, no mínimo, há duas semanas. A valorização do eu, a energia da força, da criatividade, da generosidade, de aprender a brilhar, mesmo nos desafios. Se você trabalhou essa energia de uma forma legal, maravilha, cara. Você vai ter os frutos de todo esse trabalho dessas duas semanas. Se você deixou tudo embrulhado e tudo complicado, agora você vai colher os frutos que não serão doces, de tudo que você vem atuando. Então este é o grande questionamento inicial, que a gente precisa meditar nesse início dessa semana, sendo que este vídeo é postado sempre na segunda-feira, dia 8, para que todo mundo se policie. Então dia 8, dia 9, dia 10 e também o dia 11, porque como eu expliquei, isso será só na virada do dia 11 por 12. Você tem quatro dias, olha um tetragramatão aí. Você tem quatro dias para quando chegar a lua cheia, você está pronto. Você está preparado para entrar em sintonia com esta força e saber lidar com essa energia da lua cheia, que irá demonstrar uma energia de leão e aquário, que eu ainda vou desenvolver o que representa esse eixo muito bem resolvida, legal, bacana, e a retrogradação do Saturno, que está junto da lua cheia, sendo ativada. Junto com o Urano, que está em touro, lembra que eu falei dessa conjunção a semana passada, da força ali, do Urano, junto com Marte, que a gente tinha que se preparar, e também a força do Sol em leão. Então você pega toda essa energia e você transforma num impulso maravilhoso. Então tem pessoas que serão impactadas com uma força, tipo, ah, legal, bacana, está tudo na minha mão agora, deixa eu fazer e acontecer. Isso é energia para todos os signos, a energia de leão bem resolvida. Se a energia estiver mal resolvida, o que acontece? Você fica com aquela força, aquele joguinho, aqueles teatrinhos, aquela força de leão mal resolvida, aquele ego, aquele, ah, não vai fazer do jeitinho que eu quero, então eu vou fazer bico. Sabe essa coisa ruim, esquisita? E aí vira um drama, vira aquela coisa, ah, porque o mundo não reconhece que eu estou fazendo tudo que é possível, ah, os deuses esqueceram de mim. Cara, teatro absurdo mesmo. Então nós vamos entender que essa força de leão que está muito forte, que está bombando, isso não representa que todo leonino é desse jeito que eu falei. Mas às vezes, mesmo que quietinhos no canto deles, muitas vezes pode ter esse tipo de energia presente, quando está mal resolvido. Quando está bem resolvido, cara, é uma autoafirmação como ninguém. Por isso que o sol está ali em casa, ele brilha, ele faz, ele acontece. Por isso que o signo que ele reage, o único, é leão. Então o que nós vamos fazer com esse tipo de força? O que nós vamos fazer com esta polaridade? Lembro novamente, toda lua cheia é polaridade, é 180 graus de sol com lua. Se você ainda não entendeu isso, eu te até ofereço um convite depois do dia 11. Observa que o sol se põe no oeste, a lua cresce no leste, ou ocidente e oriente, porque é um eixo de 180 graus. E nesta semana, este eixo está aqui, exatamente na força de aquário leão. Leão representa quem nós somos, como brilhamos, o que eu tenho para contribuir. Por isso que é o amor próprio. Aí que quando está mal resolvido, é o ego mal resolvido. Porque o ego é uma coisa legal, cara. É você mesmo, é você contigo mesmo. Aí que tem aquelas várias derivações do ego, que podem ser bem trabalhadas. Quando está mal resolvida, representa aquela energia complicada, que você não sabe nem quem você é direito, então não tem brilho. E você quer fazer e acontecer, e o mundo vai falar, meu, o que é esse maluco, ou essa doida querendo fazer? Isso é você nas suas experiências, cara. As pessoas só olham e falam, meu Deus, lá vem o surtado, a surtada. E fica aquele drama, aquele joguinho de dono da razão, e etc. É complicadérrimo. E este eixo aqui, daqui a pouco eu vou falar disso aqui. Lembra da conjunção que eu falei na semana passada? Ela forte e firme aqui. Esse eixo faz o seguinte. O seu brilho, a sua energia, que eu já falei aqui, que você tem que aprender a trabalhar isso nessa semana, e o segredo está no poder da Lua, aqui, de escorpião até aquário, que eu vou falar qual é a grande chave, daqui a pouquinho, depois do início desse vídeo, que vai passar por Sagitário, por Capricórnio, olha aqui, vai passar por Plutão de novo, uma energia transformacional, para ter o ápice dia 11 aqui. Então, este é o grande jogo, que eu vou falar daqui a pouco, do movimento lunar. Mas, primeiro, vamos entender essa energia da semana. Então, nós temos essa força aqui, muito contundente, que está aqui presente. Nós temos também uma força legal, que eu vou falar daqui a pouco, envolvendo o Marte, aqui, o Plutão e o Netuno. Mas, primeiro, o desafio. Primeiro o desafio, para depois eu captar a fluência. Ninguém capta a fluência, se não trabalhar o desafio, né? Então, o triângulo azul, depois de eu resolver o vermelho. Então, depois de você se autoafirmar, que minha dica principal para vocês, é você não permitir, como eu disse, joguinhos de ego, de controle, dramatismo. Não, vamos lá. Vamos sentar e vamos ver qual é o sol de cada um. Vamos ver quem é você, quem eu sou. Vamos ver, na verdade, quem é todo mundo nessa situação, mas todo mundo poder escutar o outro. Sem esses joguinhos de manipulação, de ego, de controle, de dramatismo. Chega. Vamos trocar uma ideia em relação a isso. Acho que ficou bem claro se você está vivendo isso na experiência. Fala, ah, mas é o meu chefe no meu emprego. Cara, é seu chefe, mas você tem o direito de chegar ali e trocar uma ideia de acordo com a situação que você vive, para que tudo fique bem resolvido e o sol brilhe para todos. Por isso que ele está em casa aqui, mas ele está com muito desafio. Então, isso pode ser usado para relacionamento, para assuntos familiares, para o que for. Você tem que aprender a controlar essa força. Agora vem a polaridade. Aquário é o grupo. Quantos vocês já ouviram falar grupo, amigo, coletivo? Cara, mas é o coletivo formado por quê? Pelas individualidades de leão. conseguirem entender o jogo? A polaridade zodiacal sempre é assim. Um signo tem praticamente o seu complemento ou a sua extensão, a sua polaridade, onde os dois juntos formam o caminho do meio. Por isso que no mapa astrológico você tem a onde? Você tem a Terra aqui no centro. A linguagem astrológica é geocêntrica. Então, olha aqui. Olha o poder da Lua cheia de novo. Estou tentando ajudar todo mundo, inclusive a mim mesmo, para eu aprender a lidar com esse tipo de força que eu sei que vai estar a mil nessa semana impactando todo mundo. Então, depois que todo mundo brilha, depois que todo mundo se compreende, todo mundo entende que todo mundo tem valor, que todo mundo pode contribuir na experiência para que a classe se torne melhor, aí vem o grupo. Mas no grupo, no coletivo que seria agora, somos nós com todo mundo que está envolvido. Todo mundo que está nessa situação. porque, querendo ou não, sempre está. As pessoas sempre são influenciadas por amigos, por redes sociais. Aquário é rede social também, cara. É o mundo coletivo. Você vai falar que você não é influenciado por isso? Tem gente que é influenciado pelo Netflix, cara. Tem muita coisa boa no Netflix, obviamente. Mas às vezes você vê umas viagens e você fala caramba, e aí, qual que é? Então tem essa energia das influências das redes e tal, mas agora a força lunar, ela é ativada pelo Saturno retrógrado que está aqui. Será que vamos ser compromissados no grupo e com todo mundo que está envolvido na nossa situação, sabendo peneirar quem de repente é legal ou não é nesse universo todo que envolve a situação que estamos presentes? Aí todo mundo brilha, aí todo mundo sabe como contribui, todo mundo revisa a falta de responsabilidade, a falta de compromisso que pode estar presente, fala que hoje, amanhã já não é, tudo isso vai estar em jogo. Então chegou na hora, vamos dizer assim, na época, no momento ideal nessa semana de todos nós, estou me colocando no jogo, de todos nós deixarmos de ser crianças adultas para que a gente seja crianças mais amadurecidas, para que a gente entenda esse compromisso. e toda essa energia fechando esse triângulo astral aqui, que muita gente considera tenso, mas na verdade ele tira a gente do conforto para que as coisas se resolvam e envolve o urano. E o urano ele foi ativado por Marte a semana passada, como eu falei, teve uma conjunção perfeita, que demonstrou até possíveis enlaces kármicos com as experiências e tal. E aí, como é que você está? Você estabeleceu bases legais na sua vida, forte, firme e perseverante? Ou está tudo complicado? Continua tudo engessado, tudo cristalizado? Quer ver? Agora eu vou dar o pior desse triângulo. Para quem permitir isso, você tem que policiar e mudar com todas as dicas que eu estou dando. Aqui continua aqueles joguinhos de drama, de controle, de querer ser dono da razão. Continua com más influências de redes sociais, de pessoas, de amigos. só se polui energeticamente e não se responsabiliza por nada, culpa todo mundo e a situação fica dura, cristalizada, mas extremamente tensa e não vai para frente. Então, todo este lance astral, toda esta energia está forte, firme e presente. Vai depender de quem? De nós, de lidarmos com esse tipo de força, de aprendermos, deixa eu voltar para mim aqui, de aprendermos que não somos perfeitos. Este momento de som em leão é aí que vem o ego como uma coisa complicada para todos os signos. Repito, mas para o final do vídeo vou trocar uma ideia com todo mundo. Entre esse lance de egocentrismo, de se achar o achismo, que é melhor que todo mundo, que, ó, súditos, façam o que eu considero que é importante para mim, e etc. Compram os... Ah, não vão? Então, lá vem o teatro, ó os céus, ó o dor, vocês... Cara, terrível. Se você perceber que esse tipo de energia está presente na experiência, eu recomendaria para todos vocês, trabalhe, converse, permita que o sol do outro brilhe, mas que o outro tem que entender que o sol também tem que brilhar em você. Aí ambos vão entender o contexto geral do envolvimento, quem somos nós em relação aos grupos, a todo mundo que nos influencia. Somos responsáveis, sabemos revisar o que é pesado, o que é denso, o que polui a nossa energia, tudo isso vai estar em jogo. Se você souber lidar com esse tipo de força, repito, se você está perfeito, maravilhoso. Esse sol e leão só está mostrando a majestade que você é. Mas se você tem algumas coisinhas para resolver, essas são as dicas principais. E essa força, ela tem aquele culminar com o urano que está em toro para todos os signos, que vem trazer a cristalização completa, onde você fala, meu Deus, estou no lugar errado com as pessoas erradas, com situações erradas e isso está explodindo dentro de mim e eu não sei o que eu faço com isso. Se esse tipo de energia estiver presente, vai complicar para todo mundo. Então nós temos que estar muito atentos em relação a isso. se houver a força perseverante, a gente vira a mesa. Mas tem que ter coragem de enxergar por quê? Como eu sempre falo, a lua cheia é uma lua de revelação, ela ilumina, ela demonstra os frutos, como eu falei, para quem está junto comigo aqui desde o começo do nosso bate-papo. Tudo isso vai ser revelado como frutos doces ou amargos de acordo, como eu disse, com o que você vem cultuando com a força lunar que tem o ápice dessa cheia que eu mostrei o mapa que é a grande importância de 14 dias atrás com a lua nova em leão, depois a crescente em escorpião com todo aquele poder e toda aquela força com a cauda do dragão e a união do regente escorpião que é mate junto com o urano, toda aquela energia ali que está presente e essa é a força agora lhe dá o resultado e os frutos com o Saturno retrógrado. Então seria você se defrontar de uma forma bacana com o Cronos que é o tempo também muita gente pode ficar com essa lua cheia extremamente ansiosa tudo é para ontem eu quero para cá agora ou ele está numa letargia eu não estou nem aí quer saber tinha que fazer não vou fazer não vou ficar na minha que as coisas se explodam cara, você está afim de deixar esse tipo de energia presente nas suas experiências faz a sua missão agora isso é extremamente importante para você conseguir dar a virada agora vem um segundo ponto que nós vamos falar que é muito importante que representa a energia de Vênus nessa semana que praticamente quase na mesma hora da nossa lua cheia que é no finalzinho do dia 11 já quase ingressando a meia noite do 12 nós temos praticamente na mesma hora o Vênus olha como coincidências astrais não existem o Vênus saindo do seu ciclo de câncer essa semana e entrando na energia de leão pedindo todos aqueles atributos de brilho de generosidade de que todo mundo está formando ou auto afirmando o que verdadeiramente é e quer na experiência sem aqueles joguinhos e aquelas manipulações e isso é muito incrível deixa eu mostrar aqui no mapa para vocês olha aqui vou mostrar no mapa aqui todo mundo vai enxergar esse encerramento do ciclo aqui dia 8 o Vênus está aqui fechando exatamente o seu ciclo em câncer ele está no finalzinho quando chegar o dia 11 quer ver ele vai andar aqui quando chegar o dia 11 8, 10, 11 olha aqui vai estar no finalzinho por causa do horário que eu coloquei aqui mas quando chegar próximo às 23 horas mais ou menos ele vai ingressar em leão ativando junto com a lua nova toda aquela energia que eu falei com vocês mas o que nós fazemos com esta energia olha aqui a grande chave que todo mundo precisa entender essa força aqui de câncer está em oposição direta com a energia do Capricórnio com a força de Plutão que está na retrogradação também e olha o que o Vênus está fazendo então que para muitos Vênus é uma energia muito bem colocada em câncer para cara eu vejo câncer mais com a energia lunar Vênus é para quem tem as energias emocionais sublimadas aí sim pode ser bacana então esta oposição direta do Vênus aqui com o Plutão no finalzinho de Capricórnio representa que este eixo de câncer com a força de Capricórnio nos traz o que? quais são os valores emocionais que você cultuou que você colocou de uma forma proativa acreditando que você estava seguindo o seu coração e resolvendo a sua vida e de repente você não resolveu nada como que você analisa o seu coração Vênus é isso cara é a sublimação do seu sentimento seria assim quer ver a lua que é a oitava inferior da energia de Vênus representa todo e qualquer tipo de sentimento que a gente vive e muda isso de 5 em 5 minutos de repente você fica pedavida com uma coisa depois você relaxa vai lá às vezes você pede até desculpa ou a energia fica mais leve suave naturalmente Vênus não Vênus já é uma escolha uma escolha que você tem através do que os sentimentos lunares vão te oferecer então olha o jogo nós vamos ter a lua cheia dia 11 Vênus está fechando essa energia aqui quais foram as suas escolhas feitas com as suas energias emocionais contudo que do passado que pode ter voltado para a sua vida seja o que for tipo assim caramba eu pensei que isso estava bem resolvido olha essa energia voltando aqui e me incomodando e eu não sei o que eu faço com isso você está com a energia de Vênus mal resolvida esta oposição estratégica com o Plutão retrógrado fala por mais que doa pega a dica por mais que doa agora é o momento de realmente eu cortar e transformar tudo que machuca o meu coração e a chave do seu coração são as energias emocionais de câncer que você fala isso não está legal isso me incomoda cara você tem até o dia 11 onde inicia o novo ciclo do Vênus ele ingressando vou até colocar um dia mais aqui ele ingressando aqui em Leão fazendo toda ativação daquela energia que eu já falei para vocês que representa diretamente aquele t quadrado aquele t square da lua cheia que tudo depende deste Vênus com um novo posicionamento você vai ter a coragem nesses quatro dias que temos agora de trabalhar essa energia venusiana que encerra o seu ciclo em câncer de uma forma legal de uma forma bacana sabendo cortar e transmutar energias complicadas que tiram você do foco que tiram você da realização ou você vai continuar com essas energias mal resolvidas de repente uma energia emocional agressiva por isso caranguejo vai lá deixar ele pinçar a sua energia isso é para todo mundo seja qual for o seu signo não vai ficar falando olha o canceriano aí você não está entendendo nada agora eu estou falando para todo mundo então essa energia vai estar forte firme e presente para que você resolva de vez se é importante é o Plutão retrógrado aqui se é importante cara chegou a hora de você chegar e intensificar isso como um recomeço continua comigo mas vamos dar um recomeço vamos trabalhar tudo isso de uma forma intensa agora porque quando chegar o dia 11 a energia da lua chega em leão e junto da lua nova ativa todas as forças bem ou mal resolvidas em relação a tudo que você vive como experiências então eu acredito que todo mundo tenha entendido essa parte inicial do vídeo que é extremamente importante que eu citei signos tal etc mas é para todo mundo mais para o final do vídeo nós vamos trabalhar essa força da lua cheia que vai ter aquário como primeiro e depois o desenvolvimento da mandala para que cada um entenda as possíveis propensões ou projeções das energias para que saiba lidar com isso então tudo isso vai estar em jogo vai depender de como você vive essa energia com as experiências e não esqueçam vai chegar essa energia de Vênus junto da lua cheia passagem do dia 11 para o 12 e vai ativar toda essa energia de Vênus das suas escolhas anteriores que podem ter sido feitas desde 14 dias atrás com a lua nova em leão aí essa energia veio cresceu ali em escorpião com a cauda do dragão espero que vocês tenham resolvido as situações e os aprisionamentos emocionais e agora você chega com tudo os frutos serão bacanas se tem coisa mal resolvida vai vir os frutos mal resolvidos claro que a gente vive existe essa tendência natural da gente viver fluências em algumas coisas desafios em outras mas tudo vai estar em jogo tudo tudo então é uma lua como eu coloquei no próprio tema que vai nos impactar fortemente tudo vai depender de cada um certo agora chega aquele momento do vídeo que todo mundo sabe a importância que nós vamos falar do movimento lunar que tem a sua mudança vibracional a partir do dia 11 vamos lá olha aqui então a imagenzinha que eu sempre coloco nós vamos projetar o movimento lunar estamos na lua crescente que tem que crescer o que em você até o dia 11 crescer essas resoluções emocionais que podem ainda estar mal resolvidas para quando chegar o dia 11 que vamos ter aquele triângulo usão vermelho você possa fazer e acontecer com a energia da lua no sentido de fazer fluir na sua vida toda essa energia leonina fantástica então cada um dos signos tem o seu trabalho cada um dos signos tem as suas próprias experiências e com isso cada um de nós terá a possibilidade de administrar lembrando lua cheia é uma lua onde a gente colhe os frutos do que a gente vem plantando desde a nova 14 dias atrás então observa agora nesse final ou nesses últimos dias de lua crescente como que você está administrando tudo isso se você está administrando de uma forma legal se você não está administrando de uma forma legal comece a trabalhar isso agora lembrando que o Vênus nesses últimos momentos de lua crescente está a 180 graus de Plutão retrógrado resolve desapega do que realmente não interessa para que você tenha um recomeço legal com essa lua cheia que pode demonstrar uns frutos que de repente você não curta mas essa oposição estratégica do Vênus com o Plutão retrógrado fará com que você jogue fora os frutos que não servem que estão de repente não legais na experiência não quero falar podres mas que não estão legais na experiência deixe isso de lado para que você tenha um poder de recomeço legal então este é o poder correspondente à lua cheia que agora nós vamos trabalhar os 12 signos onde eu vou demonstrar para vocês aqui o movimento lunar para que a gente tenha um aproveitamento legal vamos lá olha aqui nós temos aqui a força da lua crescente fechando o seu ciclo em Sagittário e já mudando no próprio dia 8 para a força de Capricórnio olha aqui aí ela segue nesses últimos dias crescentes no dia 9 ainda em Capricórnio dia 8 é um dia de transmutação olha o que acontece aqui no dia 10 um dia antes do Vênus ingressar em Leão que vai ser no dia 11 e também a própria lua cheia em si o que que ocorre a energia da lua se encontra com Plutão propiciando para nós todas essas transformações necessárias que podem ser vividas por nós aí chega no dia 11 essa energia já se prepara para o encontro com o Saturno retrógrado que eu já mostrei correspondente a lua cheia dia 12 ela já passou ela está na transição de Aquário para Peixes no dia 13 ela já ingressou em Peixes e no dia 14 ela vai fazer a transição do signo de Peixes para o signo de Ares esse é o movimento e vai passar por Netuno que vai estar com um movimento fantástico de fluências na semana né então o que que eu vou falar para vocês agora eu vou projetar os mapas dia a dia e com isso a gente faz a leitura do movimento astral lutar vendo exatamente os signos e os aspectos que a lua está formando então vamos lá vamos lá dia a dia a partir do começo da semana olha aqui nós temos no dia 8 a lua fazendo a sua transição de Sagitário para Capricórnio o que que significa isso Sagitário é o caminho então logo agora no começo da semana pode existir uma propensão em nós de queremos de repente enxergar o caminho correto para seguir mas se não estivermos essa é a mudança da lua crescente para Capricórnio porque no dia 9 ela já ingressa em Capricórnio se não tivermos o verdadeiro foco e o verdadeiro objetivo para onde vamos a gente não tem um aproveitamento legal então eu diria para todo mundo começo da semana dia 8 e 9 para onde eu quero seguir e eu enxergo o caminho eu consigo ver onde é o ponto de chegada pense nisso nas suas experiências seja qual for a lua vai estar com aspectos tranquilos sem muitos desafios nesses dias iniciais quando chegar a força do dia 10 ela vai estar junta da energia da força de Plutão a 180 graus exatos da força de Vênus que vai estar em câncer fechando o seu ciclo porque no finalzinho do dia 11 que será a noite ela vai ingressar em Leão então no dia 10 cara na quarta-feira se não me engano nós vamos ter um dia que seria que é o último da crescente como se fosse um checkmate tipo assim cara quais são as emoções que eu falo resolvi quais são os sentimentos que eu falo não está resolvido cara dê pelo menos um primeiro passo por isso que Lua crescente você fala eu vou resolver isso entre em contato troca uma ideia demonstre disciplina no que os seus sentimentos falarem que essa Lilith aqui em câncer incomodou muita gente e ainda está forte atuante mas pelo menos Vênus já passou por ela e está seguindo quando nós tivermos o dia 11 olha aqui dia 11 aí vai chegar a Lua cheia que ela vai estar juntinha aqui de Saturno retrógrado a 180 graus sol aí ativando essa energia que eu comentei aqui desse T quadrado ou C T square envolvendo possíveis fluências de você saber quem você é e para onde você vai com quem você interage e onde você tem bases firmes para quem não fizer esse trabalho anterior que a gente está trocando uma ideia que vai ter aqueles joguinhos aqueles draminhas ser o dono da razão vai continuar se poluindo com interações errôneas e as situações vão ficar cada vez mais cristalizadas mas é um cristalizado pronto para quebrar é isso que você quer na sua vida então pega essas dicas aí e dá uma resolvidinha nisso quando chegar o dia 12 a força da Lua ela já começa a entrar no ciclo do fechamento de aquário para peixes o que representa isso peixes é o 12º signo e é um signo emocional assim como a força de câncer onde estava Vênus que já vai estar forte e firme e presente na madrugada do dia 12 vai estar forte e firme e presente em leão e o que representa a Lua chegando aqui em peixes cara posso dizer para você na fase cheia é um momento de conclusão de você enxergar verdadeiramente por isso que é o último signo conclui a experiência o que você vai permitir que entre dentro de você por isso que peixes representa a energia do inconsciente o mistério isso para todo mundo daqui a pouco eu vou falar para todos os signos essa energia vem de uma forma legal de uma forma bem resolvida para ti ou fica tudo bagunçado tudo zoado e você não sabe o que você faz vamos ficar atentos em relação a isso que são dias extremamente importantes por fim dia 13 essa energia vai estar forte firme e presente aqui para no dia 14 ela fechando o seu ciclo pisciano para ingressar em Ares ela vai estar junto da força de Netuno que vai estar muito bem aspectado olha que aspecto lindo pipa ou diamante só que aqui é meio do céu né mas isso é uma força que vai estar presente no domingo que a galera que fez a lição de casa vai ter uma força de recomeço incrível com a energia de Marte com a energia da Lua com Netuno e Plutão que fez todas as revisões anteriores sendo que a Lua vai passar por ali fechando o seu ciclo crescente como eu disse então tudo vai depender de quem como sempre vai depender de nós se nós vamos encarar todas essas projeções da semana de uma forma legal ou se a gente vai deixar tudo continuar embrulhado vai entrar nesses joguinhos de interesses nessas cristalizações e estar influenciado por amigos e redes sociais informações erróneas e deixar essa energia emocional muito mal conduzida fazer parte da sua força interior e como eu sempre gosto de falar ninguém vai sair vitorioso nem você nem as pessoas que estão juntos na situação então essas são as forças da semana sendo que daqui a pouquinho só vou fazer uma divulgação rápida aqui daqui a pouquinho nós vamos entrar na energia dos 12 signos para que a gente tenha um aproveitamento legal lembro todos vocês dia 17 do 8 não é nessa quarta-feira é na próxima estarei fazendo uma super live é um liveão como eu gosto de brincar e escrever tem gente que lê livão mas a ideia é eu escrever um liveão um liveão de numerologia e de cabalá juntas tudo gratuito vai ser aqui no youtube na próxima quarta dia 17 às 20 horas eu vou colocar técnicas bem legais para que você tenha a capacidade de entender o que essas duas linhas de conhecimento podem fazer juntas mesmo sem entender nada vai ser muito legal como também se você é astrólogo numerólogo cabalista tal ou mesmo tarólogo você pode utilizar essas técnicas que eu vou dar dicas bem pontuais na live para você utilizar nos seus atendimentos então não perca essa oportunidade de ficar sintonizado anota aí essa super live dia 17 não nessa quarta na outra às 20 horas comigo tá bom? agora nós vamos falar da energia para os 12 signos nós vamos trabalhar diretamente essa força do impacto lunar da lua cheia vibrando a mil por hora com a sua conjunção direta com saturno retrógrado e agora nós utilizamos essa energia com a linguagem dos 12 signos o que eu gostaria de salientar como sempre faço em todos os vídeos é que tudo que eu falar aqui você pode utilizar para o seu sol para o seu ascendente para o seu signo lunar para o seu mapa inteiro ou seja de acordo com o seu posicionamento astrológico normalmente as pessoas conhecem só o seu próprio signo e também o ascendente então faça um mix lembrando o sol a vontade e o ascendente a força de realização aí você pegando essa leitura desses dois signos que são importantes para você acredito que você já tenha um posicionamento legal em relação a esse impacto lunar caso você conheça só o seu signo pessoal e aprecie a astrologia não tem importância nenhuma você pode utilizar o que nós vamos conversar agora que eu falo diretamente para a sua energia ok? e quem é o primeiro signo que nós vamos trabalhar na semana estamos falando dos aquarianos aquarianos chegou o momento de vocês trabalharem com tudo que for revelado com este impacto lunar o que realmente te motiva para você tomar a iniciativa esta é a palavra correspondente à força de vocês na semana iniciativa não esqueça de revisar a energia das suas responsabilidades dos seus compromissos pois o Saturno retrógrado ele está sobre a sua energia pessoal então tudo que representar alguma motivação tipo a lua cheia demonstra para você e fala é aqui aqui que está o caminho vai que você tem um possível resultado é o fogo ativo vai com tudo demonstre a iniciativa quando eu digo vá com tudo também não é para ser imprudente como eu disse revise as suas responsabilidades seja disciplinado mas demonstre a iniciativa demonstre que você está afim demonstre que existe a real possibilidade de você conseguir demonstrar de uma forma bem clara o que você almeja mas lembre-se nunca ficar de uma forma receptiva em relação ao que é importante para ti você está aguardando algo vai ali comunica demonstra fala e aí qual é a resposta ou etc tal ou seja tome iniciativas mas iniciativas sérias bem pensadas organizadas aí sim você tem uma possibilidade com tudo que for revelado com a lua cheia um possível posicionamento para que suas experiências fluam agora nós vamos falar de dois signos que tem fluências que aproveitam assim como a energia do posicionamento de saturno e da lua num signo de ar podem ter também uma fluência muito bacana em relação às experiências quem é o primeiro signo o primeiro signo é o signo de gêmeos geminianos vocês têm uma possibilidade incrível de obter fluências nessa semana com o posicionamento da lua cheia mas o que eu diria para vocês é o momento de vocês observarem onde existe a possibilidade de você colocar o seu brilho e sua criatividade ou seja vocês caíram em um setor onde também a energia do fogo mas é o fogo fixo e vocês devem aprender a utilizar o que a palavra para vocês nessa semana criatividade criar novas atividades demonstrar que você pode ser diferente que você pode trazer para as suas experiências uma renovação legal mas uma renovação legal onde você é valorizado e todo mundo que está junto de ti nas experiências também seja valorizado então é o momento da criatividade que deve se espargir para todos vocês que têm uma comunicação forte procure observar com todo este impacto lunar da semana onde que você pode colocar essa possibilidade de criar novos caminhos novas realidades onde a energia está um pouco engessada que está meio parada muito cuidado com isso se você tiver oportunidade de alterar e modificar vai com tudo mas se você perceber que você vai perder tempo colocando energia em coisas que estão ali totalmente engessadas não vale a pena então muita atenção siga o seu coração procure ser mais criativo nas experiências se auto valorizando e valorizando os outros com isso todo mundo sairá ganhando você tem uma possibilidade incrível de obter fluências nessa semana qual é o próximo signo que também traz essa possibilidade de fluências na semana com o impacto lunar estamos falando dos Librianos Librianos vocês nessa semana tem uma possibilidade incrível de obter fluências nas experiências se vocês souberem ser adaptáveis vocês caíram em um setor de fogo adaptável o que é o fogo adaptável demonstre motivação naquilo que for revelado que é legal para você que te otimiza que te coloca para cima mas seja adaptável a experiência ou seja se você observar com tudo que pode ser revelado nessa semana que existe uma possibilidade de você entrar em sintonia com alguma experiência que podem ser pessoas etc que te otimizam demonstre que você é flexível demonstre que você tem a capacidade de se moldar em relação a experiência que é atraente que com isso você transformará essa influência onde você pode perder essa possibilidade se você se tornar inflexível em relação a essa possibilidade de se moldar as experiências e com esta inflexibilidade você não vai conseguir obter a fluência junto das pessoas e experiências que são importantes para ti então procure trabalhar o otimismo ver aquilo que te otimiza aquilo que te alegra mas nunca esqueça uma palavra para vocês na semana adaptabilidade seja como falaram alguns lutadores se não me engano foi o Bruce Lee que nós temos que ser adaptáveis que nem a água na luta com isso nós temos a possibilidade de dar uma fluência em relação a batalha da nossa vida então pense nisso e medite em relação as suas experiências agora eu vou falar de dois signos que também possuem a fluência só que é necessário trabalhar uma energia no sentido diferente o primeiro signo que pode trabalhar esta fluência representa diretamente um signo de fogo é o signo de Ares mas que caiu no setor do ar que representa a sua mutabilidade esse setor daria como palavra para vocês comunicação expressão então arianos com tudo que a lua pode revelar para vocês você tem que fazer o seguinte você tem que demonstrar que você está presente se comunicando demonstrando é estou aqui vamos fazer as coisas juntos vamos trabalhar juntos vamos originar uma fluência para nós dois ou seja comunique-se esta é a palavra perfeita para vocês expressão comunicação coloca para fora fala não fique engolindo sapos mas cuidado também para não soltar que nem um vulcão que às vezes acontece isso com vocês solte essa energia comunique mas no sentido de você criar e gerar fluências então é a interação comunicativa sem agredir ninguém e sem ficar engolindo sapo também sabe aquela coisa você está pedavida mas você não fala porque você sabe que existe a possibilidade de complicar a situação então a fluência pode existir sim mas se vocês souberem se comunicar e se expressar de uma forma legal e bacana para aquilo que for revelado e é importante para vocês ficar segurando demais a informação ou falar demais é desequilíbrio o caminho do meio então a comunicação forte e certeira nunca esqueçam Júpiter está aí na sua retrogradação vocês não devem acreditar demais nas coisas mas também deixar de acreditar naquilo que é importante então a comunicação com esses pontos seja qual for a experiência que vocês estiverem vivendo outro signo que traz uma possibilidade legal de fluência em relação a este posicionamento da lua cheia é outro signo de fogo que tem que aprender e interagir estamos falando dos sagitarianos sagitarianos vocês caíram no setor do ar fixo qual é a palavra para vocês nesta semana para vocês adquirirem influências coletivo então nunca pense ou centralize demais a energia em vocês pense sempre no grupo pense na energia de todas as pessoas que estejam numa frequência muito próxima a sua quando você fala da sua experiência ou seja você está falando de trabalho então quem sou eu e todas as pessoas que estarão envolvidas no trabalho que eu estou fazendo a relacionamento ok sou eu e a pessoa que eu gosto mas quem são as pessoas que estão no entorno os familiares de repente daquela pessoa os meus familiares amigos que estão envolvidos no processo ou seja vocês têm que pensar coletivamente se vocês perceberem que nessa semana com tudo que pode ser revelado e demonstrado vocês forçam demais a energia para vocês existe um erro aí é o momento de você observar o todo da situação isso que seria o coletivo quem está envolvido como que eu posso fazer de uma forma onde todos de repente saiam de repente conscientes essa é a melhor palavra conscientes em relação a experiência mas você tem que ver tudo coletivamente se existir aquela coisa de só cuidar de um lado só de si mesmo ou só da pessoa ou da situação que você está vivendo e você não pensa no todo você perde uma fluência muito legal então tem que interagir com todo mundo que está na situação escutar um pouquinho de todo mundo ver o posicionamento de todo mundo com isso existe uma possibilidade no sentido coletivo de você ter uma fluência legal meditem sobre isso estejam envolvidos com os grupos certos agora nós vamos trabalhar a energia de um signo que traz a energia da lua cheia a 180 graus mas tem o sol e nessa semana o ingresso de vênus também estamos falando de quem estamos falando dos leoninos leoninos vocês caíram no setor onde diretamente vocês tem que aprender a observar no outro ou na energia que está a 180 graus de vocês que às vezes pode ser por que não até opositores aonde está a energia que pode ser demonstrada do que verdadeiramente essas pessoas são você pode se surpreender se você aprender a observar mais o outro não estou falando sendo que vocês estão com a energia do sol que isso dá o direito de você julgar os outros que seja um julgamento estou colocando entre aspas interior seu tipo olha só como verdadeiramente aquela pessoa é muitas vezes você pode a partir dessa semana observar que pessoas que você não dava nem assim um pouco de importância etc que se demonstram legais fortes atuantes que reconhecem de repente alguns erros presentes nas experiências que está disposto a corrigir ofereça o seu coração Vênus chegou ali abra sua guarda abra sua energia para que todo mundo contribua com todo mundo como também tudo que for muito falso e adverso que seja superficial pode ser demonstrado também para vocês ou seja você botava fé demais numa determinada energia que pode porque não envolver pessoas e nessa semana você observa com o posicionamento lunar que não é tudo aquilo que foi falado ou que parecia então um momento muito propício para que todas as pessoas que tenham leão forte no mapa consigam estabelecer o caminho do meio com consciência no sentido verdadeiro de quem vocês são e de quem são os outros que vocês também estão envolvidos aí sim basta vocês ficarem atentos agora nós vamos falar de dois signos que são desafiados com a energia deste posicionamento lunar que são signos que devem tomar um pouco de cuidado com tudo que pode chegar de energias que tem que aprender a lidar com este impacto lunar quem é o primeiro signo o primeiro signo são os taurinos o que eu diria para vocês taurinos vocês que estão com urano aí que estão com a energia também de mate presente chegou um momento muito interessante de vocês observarem com bastante calma todas as suas bases e os aprendizados que foram verdadeiramente assimilados se fosse dar uma palavra para vocês é assimilação assimilação no sentido de estruturar as suas experiências para que vocês possam seguir adiante de uma forma legal ou seja não adianta você ficar correndo isso é um sentido simbólico e metafórico de você querer seguir adiante em relação ao que você considera legal e você não está aprendendo nada seria como se vocês estivessem passando por uma estrada muito bacana que tem um visual legal mas você não está aproveitando nada você nem está vendo o que tem na estrada você está correndo adiante então chegou um momento onde vocês devem segurar um pouco a onda observar com a emoção de vocês se foram assimilados os aprendizados do que você já passou aí sim com segurança vocês podem se lançar para experiências novas ou seja exemplo relacionamentos você quer se abrir para um novo relacionamento mas está assimilado as experiências que vocês passaram dos relacionamentos anteriores olha que bacana essa reflexão para vocês tudo pode ser utilizado nisso um trabalho você está pronto para um trabalho você aprendeu você corrigiu os erros dos trabalhos anteriores houve um aprendizado aí você está pronto para esse novo trabalho então tudo deve ter uma assimilação principalmente emocional do que você aprendeu verdadeiramente nas experiências aí você consegue ir adiante então o grande desafio está aí então observe o que a lua cheia demonstra para você poxa olha ali alguma falha olha ali algum aprendizado que isso pode vir de dentro de ti através das suas emoções fique simplesmente atentos em relação a tudo isso outro signo que recebe desafios na semana que deve ter muita atenção é o signo de escorpião esse posicionamento correspondente à força lunar forma um aspecto desafiador para os escorpioninos vocês que estão como eu já venho falando há um bom tempo isso ainda vai perdurar a cauda do dragão está aí então é momento de descarregamento caro o que eu diria o grande desafio seria como se fosse perguntado vou colocar para vocês como se fosse uma frase de questionamento você sabe para onde você quer chegar você sabe o que você realmente deseja da sua vida se você ainda estiver em xeque em relação a algumas coisas tudo isso pode ser demonstrado agora para você para que você saiba lidar para que o verdadeiro caminho e o real objetivo de onde você quer ter o direcionamento da sua vida seja demonstrado então as experiências que você esteja vivendo seja o que for relacionamento carreira trabalho saúde família se existe alguma coisa que não está legal que te atrapalha no sentido de você chegar onde você quer isso vai ser demonstrado pessoas que são contrárias pessoas que sugam sua energia como também o contrário aonde você está de repente atrapalhando onde você coloca mais a sua força e você incomoda os outros e não vê então o grande desafio está nos escorpioninos observarem essa compensação com a lua cheia ou seja vem como se fosse um farolzão ali e ilumina para vocês ali onde vocês estão jogando energia de mais gratuitamente deveriam cessar e onde você está jogando energia de menos onde você atrapalha e quem está te atrapalhando o verdadeiro caminho como desafio nessa semana de grande impacto lunar é de vocês observarem isso vocês tiveram o poder da lua crescente recentemente em vocês agora chegou o momento de analisarem com muita calma e com muito critério tudo que foi demonstrado do que você trabalhou principalmente nessa última semana você saberá com clareza quem está te atrapalhando na sua jornada e quem está contribuindo e principalmente se você não está atrapalhando os outros tá certo? então muita atenção é uma semana desafiadora mas se você tiver a energia auspiciosa de seguir adiante observando tudo você possivelmente achará a montanha que você deve subir fiquem apenas ligados principalmente nesse simbolismo agora nós vamos trabalhar a energia de dois signos que trabalham essa força da lua cheia como oportunidades como assim oportunidades? se vocês souberem lidar com as revelações da lua cheia vocês têm fluências se vocês não souberem lidar isso pode se tornar desafios então é uma semana de muita atenção quem é o primeiro signo que deve observar as oportunidades para não perdê-las? o primeiro representa a energia dos cancerianos cancerianos vocês que ficaram com a força de Lilith ali Vênus encerrou o seu ciclo nessa semana na sua energia pessoal então tudo que ainda precisava ser mexido com a sua energia emocional agora dá um tempinho fica só a energia de Lilith ali que ela fica paradinha no sentido de você conseguir olha a palavra para vocês organização de vocês organizarem a vida de vocês saberem com método com prática aonde você deve colocar a sua força pessoal para que as coisas andem vocês transformam isso numa energia complicada se vocês deixarem coisas bagunçadas sem a incidência da sua energia pessoal ou seja seja o que for você percebe que isso está bagunçado depende de um relacionamento está bagunçado o relacionamento vamos organizá-lo com a forma que eu observo com tudo que a lua cheia pode me oferecer porque lembre-se a lua querendo ou não influencia demais a energia pessoal de vocês então chegou o momento de organizar como se a lua iluminasse ali e falasse olha ali canceriano como está bagunçado aquilo ali isso é tudo simbólico então você vai ali e coloca a sua força pessoal se for demonstrado que está tudo ajeitado tudo bacana Lilith está dominada maravilha você está fazendo o seu trabalho mas eu acredito que muitas vezes é difícil a gente ter tudo organizado e do jeito que a gente quer se você falar para você eu sou muito bagunçado eu não estou falando de roupa suja no quarto não estou falando da vida dos objetivos principais do seu trabalho do seu dia a dia do seu cotidiano do seu trato com as pessoas é isso que você tem que organizar para que tudo tenha uma fluência se deixar bagunçado os desafios podem chegar fiquem atentos em relação a tudo isso um segundo signo que trabalha esta energia de oportunidade para que ela não se torne desafio nós estamos falando da força dos virginianos virginianos vocês que estão com a força do mercúrio aí forte e firme agora chegou um momento fantástico de vocês trabalharem diretamente o sentido de aprender a desapegar e transformar as forças que de repente estão correspondentes aos seus objetivos e metas que não mais fazem parte de vocês a lua cheia pode demonstrar todo o peso da mochila que você está tendo na sua jornada que podem ser pessoas situações seja o que for então observe na sua vida quais são os pesos mortos o que de repente está presente na sua vida que você fala isso é infrutífero não adianta mais eu colocar energia ali então o grande impacto lunar é nesse poder de transformação e desapego você tem que tirar de você tudo que não é você para que fique você mesmo normalmente a gente fica com tantas autossabotagens fica colocando coisas que não são nossas dentro de nós aí ficamos com todas essas energias que são colocadas dentro de nós cara chegou o momento da sua libertação então nessa semana observo que a lua te impacta com as revelações de que são energias que você já deveria ter dispensado há um bom tempo e ainda estão presentes em ti e uma outra dica se você tiver essa força auspiciosa inicial de fazer essa faxina você abre espaço para chegar verdadeiramente o que é seu aí sim você coloca intensidade força emocional o coração e abraça o que é importante para ti então é um trabalho hercúleo sim mas é o que ficou para vocês nesta semana é isso agora nós vamos para os últimos dois signos que vão trabalhar também de uma forma bem forte e atuante este impacto da força lunar o penúltimo signo da semana representa a força dos capricornianos que estão com o Plutão retrógrado capricornianos vocês caíram no setor da água mutável então representa o que qual seria o principal questionamento para vocês o que você permite que adentre vibracionalmente no seu ser olha ali seria assim se você está de repente através das mídias das redes sociais etc os vídeos que você vê no youtube o que você lê o que você assiste na televisão são coisas que agregam valores para ti ou você permite uma baita bagunça energética e vibracional entrar dentro de você e quando você menos espera você utiliza esse tipo de energia nas suas experiências você está entendendo o que eu estou falando para vocês uma grande dica também aprenda a olhar para frente tipo assim toda essa bagagem que eu estou colocando dentro de mim os vídeos do youtube que eu aprecio o que eu interajo nas redes sociais como eu lido com esse tipo de energia isso está agregando valor para mim eu sinto que vibracionalmente eu estou legal eu olho para frente e sei que eu vou utilizar isso lá para frente ou você está se enchendo de coisas superficiais de coisas rasas de coisas que não agregam nada a sua vida parece que tem muita graça mas você sabe muito bem que não tem graça nenhuma que você está só se enchendo de energias muitas vezes densas e nem percebe é isso que você vai utilizar lá para frente é isso que você quer para você e quando eu falo de energias é a sua troca vibracional com as pessoas como você age nas experiências tudo isso representa o que verdadeiramente você é então não permita mais que energias que você não concorda façam parte da sua força vibracional está vendo um vídeo que você não está concordando cara não fica brigando ou criticando deixa para lá vai procurar outro vídeo ah estou numa experiência com uma pessoa ela vem ela com toda essa energia gente estou vou passear vou dar uma volta ah não dá ok clica a tecla do aham aham quando a pessoa enjoar ela vai embora então não se polua vibracionalmente é um momento de muita assimilação com tudo que a lua vai demonstrar do que você está permitindo que impacte e forme o seu ser interior então que você não concorda cessa o que é legal potencializa ainda mais dica dada agora o signo que ficou por último na semana mas eles já estão acostumados a serem o décimo segundo signo todo mundo sabe que eu estou falando de quem estou falando dos piscianos piscianos para vocês nessa semana que vocês estão ali fortes firmes e presentes com o Netuno retrógrado caiu no setor da terra fixa então é necessário vocês analisarem todas as suas bases e todas as suas estruturas verdadeiras pare de colocar energia naquilo que não se demonstra estável que não se demonstra confiável que não se demonstra duradouro então nessa semana com impacto lunar com a lua cheia vocês terão condições de observar seja qual for experiência o que realmente agrega o que realmente tem valor o que é estável esse tipo fala ali eu confio ali eu sei que é ponta firme se você perceber que esse tipo de energia fica nos joguinhos fica aquela coisa mal resolvida nebulosa lembra o Netuno retrógrado aí sobre vocês cara tenta dissipar essa neblina e fala ei eu quero coisas firmes eu quero coisas confiáveis mas você também tem que ser assim em relação às experiências que você está envolvido não adianta você querer das pessoas essa seriedade essa estrutura essa estabilidade e você é uma geleia que não se demonstra forte e firme quando é necessário como uma rocha então é o momento de compromisso se fosse dar uma palavra para vocês é esta compromisso onde todo mundo dissipa essas neblinas presentes nas experiências e fala estou junto estou firme vamos fazer acontecer com isso todo mundo sairá ganhando se ficar jogando energias frívolas ali em forças que não tem nada a ver com vocês que você percebe que é como jogar pedra em água e ficar aguardando que ela vai boiar não vai dar certo não vai afundar e vai complicar a energia emocional de todo mundo então é um momento de compromisso é um momento de estabilidade é um momento de comprometimento não gaste mais a sua energia naquilo que não se demonstrar realmente forte e firme a lua cheia vai falar deixa de ser besta e não fica mais gastando energia com isso eu acredito que a dica foi dada e não esqueça de você também se demonstrar forte e firme em relação ao que você se comprometeu não seja um vendedor de sonhos e na hora do vamos ver só ficou no sonho e realização nada dica dada então estas são as energias para os 12 signos que eu passei para vocês que como eu disse anteriormente pode ser utilizada para o seu signo solar para o seu ascendente para a sua lua para o seu mapa inteiro ou seja de acordo com o seu conhecimento procurem observar tudo o que esta lua pode demonstrar através da fase cheia impactando diretamente o seu ser é isso então galera gosto aqui de salientar que nós teremos dia 17 na próxima quarta-feira não nessa um super aulão um super laivão de numerologia junto com cabalá eu vou demonstrar algumas técnicas seja você astrólogo tarólogo numerólogo cabalista acredito que eu vou completar muito do seu conhecimento no sentido de auxiliar você em relação a alguns pontos que possivelmente estavam ainda um pouco soltos você terá possibilidade de de repente melhorar o seu atendimento ou mesmo porque não você vai poder se você simplesmente gosta dessas linhas de conhecimento compreender muito mais sobre a sua própria vida em relação a tudo isso relembrando dia 17 de agosto às 20 horas aqui no youtube estou esperando vocês caso você queira como eu sempre digo fazer um curso comigo se tornar um profissional de astrologia cabalá numerologia tarô seja o que for olha o meu site aqui cursos online se você clicar quando você abrir ali o seu navegador você colocar newtonshutos.com.br cursos online você vai ver que os preços são super bacanas as vantagens esse curso de astrologia que eu vendo tanto o avançado como também o 2.0 como minha equipe batizou que é para principiantes você recebe todas as minhas aulas anteriores gravadas em sala de aula que são cursos fantásticos que já possuem alguns anos mas está em prática como se estivesse na sala de aula trocando uma ideia comigo e com os alunos muito legal a mesma coisa com o tarô com a cabalá com a numerologia e todos os cursos são profissionalizantes você pode dividi-los em 12 vezes tem um jurinho bem pequeno ali do hotmart meus cursos não são caros se você comparar aí no mercado e com isso você pode se tornar um profissional dessas linhas de conhecimento em poucos meses ou seja você nem pagou o curso inteiro você já pode estar realizando atendimentos ou se você quiser você utiliza isso simplesmente para a sua vida pessoal para ter sempre aberturas melhoramentos desbloqueios mas principalmente consciência em relação ao que você está vivendo todos os meus cursos novamente estão aqui no site newtonschutes.com.br clique em cursos online depois que você abrir isso no navegador você comprou o curso você tem 7 dias se você não curtir as aulas iniciais de ter todo o seu investimento de volta que é maior certificado verdadeiro desse de garantia e com isso você tem uma possibilidade incrível de entrar em sintonia com todo esse universo e melhorar a sua vida então é isso galera e fecho o meu vídeo como sempre acreditando em vocês acreditando em mim mas principalmente em todos nós grande beijo na sua mente no seu coração amanhã 10 horas estou aqui com o Tarot até mais e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri